Nós estamos um pouco anacrónicos em termos da academia, da universidade e da passagem de conhecimento. Temos um modelo muito adequado da passagem de informação. Temos a ideia do professor catedrático, o professor detentor de conhecimento e que só ele é que sabe as coisas e que daí não há mais nada. E aí são esses dois problemas. A partir do momento em que temos esta ideia do professor catedrático que recebe o conhecimento todo e da não renovação dos programas, a academia também não vai evoluir. Falo nomeadamente também destas dinâmicas de ensino que temos hoje em dia. Na faculdade, por exemplo, unidirecional. O professor sabe, o professor fala, o aluno discuta. Esta produção unilateral de conhecimento é algo que para mim tem de mudar na academia. Para mim, e foi uma coisa que eu reparei e gostei imenso do meu mestrado, numa aula, pode ser uma conversa como estamos a ter aqui agora. Tanto o aluno como o professor têm inputs valiosos. Obviamente que, salvaguardando a experiência e a componente intelectual do professor, obviamente que ele tem mais... À partida, à partida, atenção, não podemos dar isto também como garantido. À partida terá mais conhecimento na área, naquilo que está a ensinar e naquilo que é o programa da cadeira. É legítimo e isso deve ser preservado. Mas devemos ver que todos nós temos convivências e contextos diferentes, todos nós temos inputs interessantes a dar sobre as coisas e que a academia devia ser um espaço de co-produção de conhecimento e não de produção de conhecimento. E não devemos fixar-nos nesta do professor catedrático que sabe tudo e que o conhecimento de uma determinada área se circunscreve naquilo que uma pessoa sabe, naquilo que uma pessoa escreveu. E, portanto, sim, temos esses dois problemas. Enquanto tivermos este modelo anacrónico de conhecimento na academia, na universidade, temos também todo o outro problema também dos próprios alunos serem incentivados a criar conhecimento e a criar novas soluções. E isso foi uma coisa que eu notei um pouco a diferença, por exemplo, no mestrado. Eu não mestra, mas eu acho que isto, universidades à parte, acho que não tem a ver com os estabelecimentos de ensino, tem a mesma ver também com o próprio grau. Acho que também temos esse problema de maturidade também dos estudantes. Eu acho que, se calhar, há 20 anos atrás, um aluno de 18 anos na universidade tinha mais maturidade para compreender o que é semiótica do que eu tive há 5 anos atrás, quando comecei a faculdade. Acho que isso, lá está, isso envolve uma atualização constante da academia. Acho que, e isso também referindo a necessidade de mestrado aplicado mais ao jornalismo, eu acho que tem de haver esta atualização constante dos programas. Acho que, assim como os professores estão sempre a atualizar-se, eu não acredito que um professor universitário se circunscreva naquilo que defendeu no seu doutoramento. Não, isso é mentira. Eu quero acreditar que isso é mentira, e eu sei que sim. Eu acho que também tem de haver a parte dos professores também insurgirem-se um pouco, também de terem um pouco mais aquela coisa de querer atualizar os programas, de querer avançar em novas práticas e formas de compreender os fenómenos, sejam os quais forem, sejam sociais, sejam da física, da química, sejam de que ciências forem. Portanto, sim, tem de haver uma maior preocupação em ter um programa atualizado. Não diga ano após ano, mas sei lá, bianualmente, trianualmente, no máximo dos máximos. Acho que tem de haver essa preocupação. Especialmente com nós, comunicação, nós, tecnologias, ITs, engenharia... Ok, não, eu retiro o que disse. Acho que todos têm de ter esta preocupação em atualizarem-se. Eu acho que não há nenhum campo que fique parado, não. Nem uma... Acho que nem antropologias e filosofias, que são ciências tão, elas, também tão importantes e tão desprezadas no nosso dia-a-dia, também elas necessitam de ser sempre renovadas com regularidade, sem dúvida.